meu querido amigo e minha amiga seja muito bem vindo para mais um vídeo eu tô aqui agora meu nome é Victor do canal Horta na varanda e eu gostaria que você tirasse um minuto do teu tempinho para prestar atenção no que eu tenho para te contar sobre essa planta em si talvez você fique de boca aberta talvez seja a única opção que você pode estar tendo neste exato momento para acabar com esse problema de saúde que você está passando perfeito a planta que a gente vai tratar hoje é tão conhecida e tão copiçada não só aqui no Brasil mas no fundo afora pelo fato dela ter uma propriedade medicinal muito gigantesca que está curando muito mesmo a planta se chama hora pronópolis eu inclusive já fiz o meu chazinho e daqui a pouco a gente vai aprender como a gente vai fazer esse chá e a gente vai começar pelas propriedades medicinais que a planta em si tem para oferecer para a gente tais elas são antioxidante anti-inflamatória diurética além de tudo contém vitamina c ferro fibras manganês magnésio e cálcio e faz parte ainda das plantas punks ou seja são plantas alimentícias não convencionais perfeito é uma planta gigantesca com nutrientes perfeito para oferecer para o nosso corpo e organismo você sabia que uma folhinha da hora pronópolis possui 25% a mais de proteína que um pedacinho de carne exatamente isso que você escutou vamos lá a hora pronópolis ela é boa porque ela tem uma função para reforçar o sistema imunológico para você que está em época de pandemia está com o sistema imunológico lá embaixo faça uso da hora pronópolis porque porque ela é rica em vitamina c quatro vezes mais do que a laranja então ela vai ajudar o seu sistema imunológico te protegendo das doenças pesquisas realizadas disseram que ela ajuda a diminuir o colesterol ruim para você que está com ldl muito alto precisando diminuir esse ldl faça uso imediatamente dessa planta porque lembrando quem tem colesterol alto corre o risco altíssimo de contrair problemas de doença como infarto e avc então corre imediatamente para achar a hora pronópolis para você que está com problema de diabetes tipo 1 tipo 2 não está conseguindo diminuir essa glicose te apresenta uma planta porque ela tem um poder tão incrível para controlar diabetes porque porque ela é rica em fibras e isso faz dela capaz de absorver e distribuir o açúcar em excesso que está no teu sangue então hora pronópolis é uma boa opção testado e comprovado que a hora pronópolis ela auxilia na hidratação da pele e dos cabelos pois ela é rica em vitamina A e retinol para você que está com problema de cabelo queda de cabelo problema de caspa seborréia te apresenta uma planta incrível para você utilizar e se livrar desse problema para você que está gestante lembre-se que a hora pronópolis é excelente para você porque porque uma folha possui ácido fólico ou seja o ácido fólico ele auxilia na formação do cérebro do feto e prefine defeitos na estrutura embrionária ela não é só uma planta linda maravilhosa gostosa e poderosa mas como um remédio caseiro que você pode estar utilizando em casa sem precisar comprar aqueles remédios caros em farmácia você pode estar se curando através de uma planta medicinal presenteada por nosso Deus e além de tudo ela consegue acabar com cistite úlcera infecções urinária infecções no ovário e principalmente ela restaura todo o teu organismo Victor como é que a gente vai utilizar a hora pronópolis para a gente estar tendo esses resultados esses benefícios que você acabou de citar lembrando que você vai pegar cinco folhinhas da hora pronópolis arranca tá pega 500 ml de água bota 500 ml para ferver ferveu apaga o fogo pega as cinco deixa lá dentro pica bem picadinho deixa lá dentro tampa e deixe descansar entre 10 e 15 minutos lembrando que ela é comestível você pode arrancar as folhas e comer automaticamente na tua salada se esse artigo te ajudou primeiramente eu peço para você compartilhar para que a gente possa chegar até no máximo de pessoas e que a gente possa também estar ajudando com uma informação bacana e principalmente esmaga nesse like para que também o máximo de pessoas possam estar assistindo até a próxima se inscreva no canal um grande abraço e aí